Olá, bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, cigana do amor. Estou aqui para lhe desejar uma lindíssima noite, uma noite cheia de amor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte do nosso canal. Nós já somos uma família aí, grande, e logo, logo, nós estaremos indo para os 100 mil, se Deus quiser e Ele quer. Tenho certeza absoluta disso. Eu quero chamá-los de meus padrinhos e minhas madrinhas, porque, afinal, é com a ajuda de vocês que esse canal cresceu. E essa é uma forma que nós temos de demonstrar o nosso amor incondicional. Você demonstra o teu amor incondicional quando você dá um joinha, quando você dá um coment, quando você se inscreve, quando você fala do meu trabalho para outras pessoas, enfim. Você está dando a oportunidade de mais e mais pessoas terem uma palavra amiga, talvez num momento muito importante da vida delas. Porque eu ouço de muitos, muitos, muitos consulentes Cristal, eu estava a ponto de acabar com a minha vida. E aí chegou você e eu comecei a refletir. E eu entendi que o amor vale a pena. Que o amor tem que ser incondicional. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E aí veio o Márcio. O Márcio, então, veio para completar, para agregar, para amar, para, junto comigo, sair semeando pequenas partículas de amor. Ok? Também quero agradecer muito a Cris, que confiou no meu trabalho. Ela me pediu para ser monitora dela quando ela começou o canal. O canal dela está crescendo maravilhosamente bem. Eu sou tão grata a todos vocês, porque eu sempre vou no canal dela, eu vejo assim, eu vim aqui porque a Cristal te indicou, eu vim aqui a pedido da Cristal, eu vim aqui porque o Márcio falou em você. Então, o Márcio e eu somos muito gratos pela Cris, do canal Café com Ciganos. Eu também quero agradecer a vocês, porque quando o Henrique começou o canal, eu fui a primeira pessoa a divulgar, não seria nem diferente, porque eu sou madrinha dele. E eu comecei a divulgar o trabalho dele, ele passou muito rápido, ele, inclusive, hoje tem muito mais inscritos que eu. O canal dele cresceu de forma fantástica, isso prova o quão bonito é o trabalho dele. E eu me sinto imensamente grata, porque as pessoas do meu canal acreditaram no trabalho do Henrique, do Márcio, da Cris, e eu, nossa, é uma coisa que eu não tenho palavras para explicar, eu não tenho como expressar a minha gratidão por vocês. E em nome do povo cigano, eu quero bem dizer a cada um de vocês, com aquilo que vocês mais desejarem hoje. faça um pedido, jogue para o universo, afinal, o povo cigano tem bendiz. E quando o povo cigano bendiz, quando o povo cigano abençoa, nada amaldiçoa. é o povo da boa-fé, é o povo da vontade, do amor, do amor incondicional. Vem amar com nós. Márcio, obrigada por existir. Baixar a câmera e nós vamos perguntar hoje para o baralho cigano, o que esperar desse ser de luz com relação a mim. Antes, nós vamos pegar, vamos fazer as nossas orações, as nossas preces, né? Também quero agradecer vocês que já estão aí há duas semanas na campanha do Sem Reclamar, apenas agradecer. Uau, está sendo difícil, né? Porque às vezes dá uma vontade, não pode reclamar cristal. Agradeça a situação, porque se não fosse a situação, você não saberia o quanto é bom o contrário, né? Então, vamos agradecer. Até a dor de dente, se for preciso. Deus me livre, né? Mas, não, que é isso. Vamos agradecer, vamos agradecer. Não é fácil, não, não é fácil. Principalmente quando perdemos pessoas, quando perdemos pessoas que amamos, não é fácil. Juro que não é, mas a gente tem que ser grato, então, por ter tido essas pessoas na minha vida. Cristal, você está dizendo isso para alguém que perdeu um filho, perdeu um familiar? Não. Eu não quero magoar ninguém. Eu sei que às vezes ficamos revoltados, mas um dia vamos entender que foi necessário, ok? Deus, gratidão pela clarividência, pela mediunidade. Obrigada pelas visões que eu tenho, pelas mensagens que o universo me passa. Senhor, a Ti eu confio e entrego todos os seres maravilhosos que fazem parte da minha vida. op-tchá, povo cigano, obrigada. Povó cigana, a minha ciganinha do amor, Santa Saracali, que abençoe todos os ciganos, eternamente grata por tudo. op-tchá, vamos lá? Eu vou, vamos ver o que esperar dessa pessoa, vamos ver qual energia que você desperta nessa pessoa, né? separar o deck 3, deck 2 e vamos começar com o deck 1. Vamos ver o que a energia que você desperta quando essa pessoa pensa em você. The Handiceman, o enforcado. Essa pessoa fica desesperada. Se por alguma razão vocês não estão juntos, essa pessoa entra em desespero, ela chega a se sentir sufocada, ela sente angústia, ela precisa saber de você. É um sentimento muito pesado, um sentimento de desespero com relação a você, de apego, né? Muitas vezes obsessivo. Claro que não é em todos os casos, nós fazemos uma leitura generalizada que está, mas ele não quer saber de mim, não quer saber, você que pensa, você... Ó, a gente não tá falando dos fatos, a gente tá falando dos fatos que acontecem, a gente tá falando o que? Da espiritualidade, o que acontece no espiritual. Os sentimentos da pessoa, não o que ela vai fazer, não a atitude que ela vai tomar, tá? A gente tá falando dos sentimentos, o que você pode esperar dessa pessoa conforme os sentimentos, tá? Você perguntou, mas então, afinal, essa pessoa, então, na verdade, gosta de mim. Aham, sim. Essa pessoa precisa resolver algumas questões, por isso esse desespero, de criar... Ela talvez esteja passando por várias situações aí, complicadas do dia a dia dela, ela precisa resolver isso, pra sim, vocês poderem comemorar aí o que acontece. porque vem aí uma transformação, uma mudança entre vocês, tá? Esse momento de vocês é um tanto quanto cármico, vocês precisam passar essa situação. Os caminhos, os peixes, a chave, resolver situações, tomar decisões, a criança e a mulher. Aham, entendi. Os pássaros e a cobra. Ai, meu Deus do céu. Essa pessoa, o que eu posso esperar? Eu posso esperar algo dela? Claro, você pode esperar algo. Vamos ver o quê? Uma coisa certa, eu vejo vocês comemorando, vivendo uma grande paixão. E eu vejo essa pessoa, vocês... Aqui são muitas situações. Em muitos dos casos, eu vejo essa pessoa tendo uma transformação e essa pessoa vindo definitivamente para os seus caminhos, né? Os caminhos. Ela precisa tomar uma decisão que caminho seguir. O que ela deve fazer? Ela deve ir pra A ou pra B? Ela precisa tomar uma decisão. Ela tem algum... Existem alguns problemas entre vocês. Muitos casos, essa pessoa já tem uma outra família, tá? Então, por isso, ela precisa tomar uma decisão se ela segue do teu lado ou se ela segue do lado da família, tá? Essa família, de repente, não é nem um outro homem ou uma outra mulher e filhos. Essa família, talvez a família dela, os pais, sejam contra. E ela precisa decidir o que fazer. A carta da cobra mostra que existe um desejo, uma paixão muito forte. Eu vejo vocês conversando sobre essa decisão. Então, o que você pode esperar é um diálogo onde vocês vão estar conversando qual será o melhor caminho. as coisas estão tomando mais sentido, a situação está sendo mais clara. De uma coisa, você pode ter certeza absoluta, que além dessa paixão, existe muita emoção nessa decisão. Existe um sentimento profundo, existe um amor forte, algo que flui, tá? Porém, a decisão tem que ser tomada. E nem sempre essa decisão é fácil, tá? Então, o que eu afinal posso esperar? Nesse momento, você pode esperar uma comunicação onde vocês estarão falando, onde vocês estarão tentando tomar uma decisão o que é o melhor. Vocês têm a chave na mão. Existe aqui o seguir pelo sentimento ou pegar a razão e seguir o caminho do livre-arbítrio, tá? Ir pela razão ou ir pela emoção. A chave está na mão de vocês. Aqui cabe muito o livre-arbítrio. A chave é livre-arbítrio. A decisão, tá? Vamos ver aqui o que Vladimir quer falar pra nós. Ok. Aqui tem muita chama gêmea e muita alma gêmea que se encontraram depois de um tempão aí onde cada um já tinha construído uma vida e agora precisa tomar uma decisão. Ai, Jesus. E aí vem o urso. O urso é muito racional. Muito protetor. Ele tende a proteger a família. Então, saiba você que se essa pessoa tomar a decisão e seguir o rumo com você meu Deus. Que amor. Que amor. Porém, aqui o grande perigo é do livre-arbítrio. a proteção da família. Por outro lado, se você analisar outra questão, esse urso traz a tesão, a paixão. É o típico imperador. Cheio de tesão. Você pode analisar assim também. Você adapta à tua situação. Essa pessoa tem muitas dúvidas. Ela não quer prejudicar ninguém. E por isso que ela está tão desesperada. O Handicman. Ela não quer magoar. Ela não quer machucar. Ela chega a entrar em pânico quando ela pensa que pode te perder. O buquê. Sai como carta central a comemoração. Ok? Mais uma. A cruz. A morte e o renascimento. Infelizmente, alguns vão sair chorando. Outros vão sair comemorando. É uma batalha difícil. Muito difícil. Porém, o que tiver que ser de merecimento. Faça as orações. Peça pra Deus que te ilumine. Porque aqui tem muita chama gêmea, mas também muita alma gêmea. Tá? Então, peça a Deus que te ajude. O universo pode te ajudar. Ore. Dê uma chance pra esse relacionamento. É... Aqui... Não dá pra traduzir literalmente. Trabalhe nesse relacionamento. Não. Dê uma oportunidade. Aqui diz, dê uma chance esse relacionamento. Eu diria aqui embaixo. Dê uma oportunidade a vocês. Tá? Ops, tchau. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Vamos ao deck número 3... 2. Nossa, eu ando querendo pular o 2. Vamos ao deck número 2. Vamos ao deck aqui, uma grande mudança acontecerá. Algo que precisa ter uma explosão. Ou vocês decidem. Aqui vai ser decidido algo. A torre. Pá! A torre precisa ser derrubada e reconstruída do zero. Ou então, passar uma máquina em cima e construir uma outra. Entendeu? Mas aqui vem uma grande e aqui não dá pra continuar do jeito que tá. A torre quebrada. A torre quebrada. olha esse amor como tá enraizado. vocês devem estar vocês devem estar sofrendo muito pra essa torre tem que ser necessária. É. Vocês estão procurando uma solução. A lua. Os peixes. Os sonhos de vocês terão uma grande transformação. Parece que tudo começa a fluir. claro, vocês são chamas muito a grande maioria aqui são chamas. O momento é cármico. O momento onde vocês precisam transformar a transmutação, a cruz, a morte, o renascimento, a casa. Quanta tristeza nessa situação. a lua e chicote. As nuvens. Quantas dúvidas. Quanta tristeza. Meu Deus. Com tanto sentimento. O que você pode esperar desse relacionamento? A espiritualidade pede que você ore. Rezar é a solução. Rezar é a chave de todos os... Eu não sei se é porque eu gosto de oração. Eu creio. Tenho uma fé muito grande e nada que uma boa oração não resolva, né? Então, eu vejo que aqui só resta uma coisa. Rezar muito. Porque vocês... Vocês são chamas. Vocês estão passando por um momento muito difícil. Aqui... Ou então, vocês estão fazendo a oração das chamas. E a chama chegou. só que antes vocês passam por um processo cármico. Tá? Também pode ser. Ou vocês dois são tão apaixonados e vivem algo impossível. Vocês não conseguem por alguma razão, por algum impedimento estarem juntos. Porque essa pessoa veio pra tua vida pra viver uma situação. Olha a casa cigana. Olha a casa encantada. A tenda. a tenda... Não, como fala? Barraco, né? Tenda cigana, né? E a carruagem cigana. Os sonhos, né? Os sonhos se completam. Mas existe algo que não tá claro. Algo que não tá... Que não dá pra entender. Não dá pra entender. Se existe tanto amor. Se é tão profundo esse sentimento. Por que é que vocês não estão juntos, meu Deus? Tá na hora de chutar o pau da barraca, conversar e tomar uma decisão. Assim não pode continuar. Eu não sei o que atrapalha os caminhos de vocês, mas algo aqui não tá bem. Algo aqui vai mal. Vocês precisam esclarecer algo. Vocês precisam tomar uma decisão, uma atitude na vida de vocês pra viver essa história que tá por vir aí. Aqui tem um panorama magnífico. É muita tristeza. Vocês estão sofrendo à toa. Algo aqui tá machucando. Vocês estão deixando se machucar quando não é necessário. Porque o principal nesse relacionamento existe amor, sentimento, emoção, profundidade. Tudo de bom existe aqui. Então por que? Eu não sei o que atrapalha. Pode ser que essa pessoa ou você já tem um relacionamento que é um quarteto, quinteto, sexteto, não sei quantos tetos aí, não sei o que vocês vivem, mas vocês precisam, vocês finalmente se encontraram e vocês precisam. Ou então vocês estão longe. Vocês se conheceram pela internet, nem se viram ainda. Pelo amor de Deus, larga tudo e vem pra esse amor, sabe? Viva. Nossa, é muito lindo esse sentimento. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer. Eu não sei porque as pessoas criam tantos problemas onde na verdade a palavra-chave é amor. e ele tá aqui, ele se faz presente. O que você pode esperar? Que o pau da barraca quebre. Né? Vamos dar uma torre aqui. Aqui sim, é a típica torre que precisa desmoronar pra começar tudo de novo. o urso. A foice. Aqui precisa o corte. A torre, ela precisa desmoronar. O Vladimir confirma com a carta do corte. Não é um corte. Precisa cortar algo da vida de vocês pra viver essa história. Eu entendi. Porque essa pessoa, você e ele ou ela, um é o imperador e a imperatriz um do outro aí. Porque vocês completam os sonhos um do outro. Vocês são a metade um do outro. Reze. Isso será resolvido. Vocês são um reencontro de vidas. Ops, tchau. Vamos ao deck número... Ah, primeiro vamos ver aqui. Depois vamos ao deck número três. Crianças tem uma grande influência nesse relacionamento. Criança não é só criança, família. Eu vejo que aqui tem muita família metendo o bedelho. Talvez a família que esteja enchendo o saco de um lado ou do outro tem muita influência aí. Talvez, ou então essa pessoa, ou você, alguém tem uma família aí. Mas família faz parte desse rol, dessa decisão, tá? Então, procure não magoar, vá com cuidado, mas tome uma decisão, ok? Ops, tchau. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agora nós vamos ao deck número três, né? Obrigada, vovó cigana. Aqui dá vontade de pegar os dois e dar uns tapa pra ver se aprende a valorizar esse amor que o destino botou no caminho, né? Agora vamos ao deck número três. Uau! Os enamorados, os apaixonados. A energia que essa pessoa desperta, você desperta nessa pessoa é de querer namorar, de querer estar, de querer abraçar, de querer dizer eu te amo. Ai, que lindo! Vamos lá? Ui, que delícia! Vamos lá, Cristão! O que esperar dessa pessoa? Xiii! Vocês andaram cortando alguém da vida de vocês ou vocês foram, tiveram um período aqui separados, porque eu tô vendo vocês morrendo de saudade, pessoa morrendo de saudades, tem uma montanha, uma barreira entre vocês, porém, essa pessoa não tira vocês da cabeça, ela pensa com muito amor, ela quer vocês, ela quer estar com vocês, por que será? Que ela ama, ela sempre observa vocês, ela não tirou vocês dos pensamentos, tá? Ela lembra com carinho, ela quer voltar a viver, ela quer... vamos ver o que ela quer. Aqui houve, em algum momento, vocês, por alguma razão, estão separados ou estão longe, ou estão... não importa a razão, vocês estão afastados da pessoa que vocês amam, tá? Como essa pessoa lembra de vocês? O que vocês despertam nela? O desejo de estar junto, o desejo de namorar, o desejo de compartilhar, tá? Essa pessoa, ela não tira você do foco, ela te observa, ela procura saber de você, ela se preocupa, ela tá ali, o tempo todo envolto de ti, ela te ama, ela tem saudades de comemorar, o que esperar dessa pessoa? Essa pessoa tem o grande desejo de formar uma família, porque ela te ama, ou de compartilhar uma família. Mas eu não posso ter filho, ele já tem os filhos dele, já tem os meus, ela já tem problema, não vai engravidar mais, eu já sou mais velho, eu ainda sou jovem, não tenho ninguém, mas ela tem os... enfim, não importa. Aqui mostra claramente o querer formar uma família. O sonho dessa pessoa é querer formar uma família. não sei por que vocês estão separados, não sei, mas vocês provavelmente não têm, não estão juntos nesse momento, porque eu vejo a carta, porém vocês podem observar que esse corte é temporário, não é permanente. E tem muito sentimento, muita saudade, muita tristeza aqui, tá? O sonho. E tem, olha, eu não sei o que aconteceu, mas isso vai mudar. Esse sonho vem até você, essa pessoa vem até você, eu vejo vocês acertando os ponteiros aí e ficando bem novamente. Eu vejo vocês se reencontrando no caminho da vida, tá? O reencontro, a carta dos jardins, os encontros. Então, o que você pode esperar dessa pessoa? Vocês em breve estarão se reencontrando e essa pessoa vem, ela tem muitos desejos de querer formar algo com você, de querer viver uma vida familiar, de ter um enlace, alguma coisa mais séria. Porque eu vejo vocês comemorando aqui. Amor, sem dúvida, aparece já na primeira linha aqui, tá? O Vladimir confirma, vocês estarão comemorando, tá? Então, vocês podem esperar uma alegria, uma notícia boa, um presente, uma surpresa, algo assim. Logo, logo, chega a notícia dessa pessoa. Se vocês estão aqui afastados por alguma razão, notícias chegando. A pessoa voltando para os caminhos de vocês, tá? deixa a solidão, a tristeza para lá. Essa pessoa não te perdeu do olhar, ela te observa. Essa pessoa, ela tenta o tempo todo saber de você, ela pergunta para as pessoas, ela sempre está. Ela não saiu dos teus caminhos. Aqui houve um pequeno afastamento, ó, é temporário, tá? solte, solte para o universo para que a pessoa possa voltar. afinal, você está viciada e esse teu vício, essa tua dependência com relação a essa pessoa acaba atrapalhando para que essa pessoa venha para você. Então, é aquilo que nós sempre falamos, solte para o universo e a pessoa vem até você. Tenha certeza disso. Você precisa aprender a confiar. Tenha mais fé, tenha mais confiança, tenha mais amor próprio. vá para a frente do espelho, olha o quanto você é bonito, o quanto você é bonita. O momento que você se conscientizar da tua beleza, essa pessoa vem atrás. Não é correr atrás feito cachorrinho. Ela vai aprender a te valorizar, ok? Ô, tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vejo você amanhã de manhã no novo vídeo na nossa campanha. 21 dias sem reclamar, apenas agradecendo. Bye-bye.